Anos 40 e 50, o poder da propaganda, está bem visto? Anos 70, anos de excesso, é que, está bem. Anos 80 e 90, por caminhos diversos, pois. Anos 90, os média eletrónicos, ah, está bem. Anos 90 a 2000, a era eletrónica, foi um bocadinho, foi. Enfim, por aí fora, nós recebemos esta mensagem. O caso é o seguinte, tenho um familiar doente e dependente que necessita de cuidados. Eu, como o único familiar, tenho feito os possíveis e impossíveis para o ajudar. Neste momento, estou a fazer a divulgação dos artigos que tenho para venda a preços acessíveis para o ajudar. Portanto, estes livros, estes álbuns que aqui podemos mostrar, estão todos à venda por este nosso espectador que nos enviou esta mensagem. Bom, o problema começa agora. É que nós fizemos o print do que ele nos enviou e, por distração, apagámos a fonte. Portanto, não temos o nome nem o telefone dele. Oh, que diabo! Então estás para aí a fazer um vídeo, quer comprar o livro e não sei a quem é que me dirigir. Sabe? Deixe aí nos comentários. Eu quero o livro, que é lá de ver este vídeo e entre em contato consigo. Isto na Saloia TV tudo se resolve. E até isto que é uma questão de solidariedade. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia.